Só de pensar que nós dois éramos dois Eu, feijão, você, arroz Temperados com tazão Só de lembrar nós na Kombi no domingo Nosso amor era tão lindo Nós desvíamos pro boqueirão A Kombi quebrada lá na praia E você de mini faia Dando bola pra um alemão O alemão de carro conversível Eu mexendo no esposível Lembre quando você me deixou Subiu a serra Me deixou no boqueirão Arrombou meu coração Depois desapareceu Fiquei na merda Nas areias do destino Me tratou como um suído Sendo o prato que comeu O amor é uma faca de dois legumes A luz anal do vagalume Que ilumina o meu sofrer Eu ainda sinto o seu perfume Um cheirinho de estrume Não tá fácil de te esquecer Toda vez que eu lembro de você Me dá vontade de bater Te espancar, ó meu amor Só porque ele é lindo Loire e forte Tem dinheiro e um escorte Como mortes você me trocou Subiu a serra Me deixou no boqueirão Arrombou meu coração Depois desapareceu Fiquei na merda Fiquei na merda Nas areias do destino Me tratou como um suído Cuspiu no prato que comeu Subiu sim, subiu sim Subiu geladinho Eu disse sim, eu disse sim Eu fiquei em você Subiu, 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 subiu